A Bolsa bateu o recorde histórico em 2021, sendo que o mundo ele continua de ponta cabeça. O mundo ele não está como era no início de 2020, as coisas estão bem diferentes, mas a Bolsa rompeu o seu recorde histórico. E aí vem aquelas perguntas, será que a Bolsa sobe mais? Será que já não é mais a hora de entrar na Bolsa agora? Qual é o cenário para os investimentos de 2021? Para a Bolsa de Valores mais especificamente, qual é o cenário para 2021 e além? Quais as oportunidades, quais os riscos, quais os cuidados especiais que você precisa ter para investir na Bolsa? Isso é o que eu vou te mostrar nesse vídeo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do quadro Você Sempre em Alta. Uma série de vídeos onde eu ensino estratégias e táticas que você vai precisar para também se tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta. O que é isso? Uma pessoa comum que investe na Bolsa e consegue lucrar tanto com a Bolsa em alta quanto com a Bolsa em queda. Meu nome é Vinícius Marinho e o tema do episódio de hoje é Bolsa batendo recorde histórico em 2021. Como investir nesse novo cenário? Para a gente conseguir falar de 2021, qual é o cenário dos investimentos em 2021, a gente primeiro precisa falar, precisa entender como que foi o cenário de investimentos em 2020. E eu não estou falando aqui da gente conseguir, da gente olhar para assim, quanto que as ações subiram, quanto que as ações caíram, como que foi a Bolsa. Não, eu não estou falando isso. Eu estou falando para o cenário econômico, não para o cenário dos investimentos. Qual é a diferença? Deixa eu te explicar. Quando a gente vai falar aqui, e eu não vou ter que falar as coisas em financeiro, eu vou falar tudo em português, mas eu preciso que tu pegue papel e caneta se tu quiser assimilar com o que eu vou ter passado hoje, tá? Seguinte, quando eu estou falando de investimentos, eu não estou falando de economia. Quando eu estou falando de economia, eu não estou falando de investimentos. Quando eu estou falando de economia, eu falo do que de fato acontece na economia do país, na economia do mundo. Os investimentos é um reflexo, olha só, o que acontece nos investimentos é um reflexo da interpretação dos investidores em relação à economia. Então, são duas coisas totalmente diferentes e tu vai entender o porquê disso, tá? Então, eu vou te falar aqui sobre a economia. Sobre os investimentos, o que aconteceu? Teve uma grande queda nas ações de 47% aproximadamente em dois meses, certo? Do fim de janeiro até o fim de março. Do fim de março até o fim de dezembro, o que aconteceu? Uma ampla alta nas ações até julho por ali, aí de julho a setembro deu uma quedinha, de setembro até o fim do ano mais uma alta, de forma que as ações caíram, derreteram, caíram de elevador, super rápido, e subiram depois de escada. O que levou dois meses para cair, levou dez meses para subir de volta, mas a gente voltou para o zero a zero, a gente empatou. E aqui a gente começa a entender o cenário para os investimentos. Falando um pouco da economia, por que é importante tu saber disso? Olha só, tem dois indicadores que tu precisa olhar muito quando tu for investido. Tem que conhecer, tem que saber o que significam esses índices, na verdade, certo? São índices, são indicadores, são dados econômicos para ser mais preciso. Um índice e uma taxa, que basicamente é inflação e taxa selic. Por isso que eu digo, pega papel e caneta que tu vai aprender muito hoje, tá? O que é a inflação? A inflação é o aumento médio dos preços de tudo que a gente consome no dia a dia, tá? Como assim tudo que a gente consome no dia a dia? É o seguinte, o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele vai a mercado, ele sai às ruas uma vez por mês para identificar quanto que está, qual foi o aumento ou a diminuição dos preços de, por exemplo, arroz, feijão, combustível, mensalidade da escola, tudo, tudo que a gente consome no dia a dia. Como que ele sabe tudo que a gente consome no dia a dia? Existe um cálculo feito que identifica, IPCA é o nome disso, tá? Um cálculo que identifica uma cesta, uma cesta de produtos que as famílias que recebem entre 1 e 40, isso aqui não precisa decorar, só entenda, tá? As famílias que recebem entre 1 e 40 salários mínimos das principais regiões metropolitanas do país, existe uma cesta de consumo dessas famílias. E aí o IBGE pega essa cesta e ele faz um cálculo, identifica qual foi o aumento médio dos preços de tudo que essas pessoas consomem no dia a dia, tá? Basicamente, nessa cesta, por exemplo, combustível tem um certo peso, as pessoas, quanto que elas gastam em combustível? É mais que a alimentação ou é menos? É menos? Então o combustível tem um peso menor na inflação. Elas gastam mais em alimentação do que em escola? Sim. E aí a educação tem um peso, a alimentação tem um peso maior que a educação nesse índice. E aí elas conseguem ver quanto que aumenta tudo que a gente compra, tudo que a gente consome no dia a dia. E é essencial tu entender isso pra tu conseguir investir com clareza. Por quê? Esse IPCA, que é o índice de preços ao consumidor amplo, o que é isso? É o índice oficial de inflação do país. Isso é o que tu precisa saber. É o quanto em média aumenta os preços de tudo que as pessoas consomem no dia a dia. É o quanto em média aumenta os preços de tudo que as pessoas consomem no dia a dia. Lembrando que em média a tua inflação vai ser uma, a minha vai ser outra, porque tu compra coisas diferentes de mim e vice-versa, tá? Mas a gente consegue identificar uma média, tá? Beleza, quanto que foi essa inflação em 2020? Pega um papel e caneta e anota aí, tá? Quanto que foi a inflação em 2020? Aí a gente ainda não tem um dado fechado do ano, vai ser divulgado aí na próxima semana. Daqui uma ou duas semanas vai ser divulgado o dado final. Mas nos últimos 12 meses, o índice de inflação medido por esse IPCA, certo? É de 4,31%, tá? 4,31%. A expectativa é que continue em 4,3%, mais ou menos, quando vier a divulgação da inflação de dezembro, que ainda não foi divulgada a inflação oficial. Vai sair ali por volta do dia 10 de janeiro. Essa de 4,31% é de dezembro de 2019 a novembro de 2020, tá? E aí quando a gente olha pra essa inflação de 4,31%, a gente vê, poxa, não aumentou muito, né? Porque se a gente for parar pra pensar, poucos anos atrás a inflação foi de 6%, foi de 10%, como foi em 2015. Então não foi muita coisa. A gente vê, poxa, aumentou e quase aumentou exatamente a meta do Banco Central. Talvez você saiba, talvez não, mas o Banco Central do Brasil, ele trabalha com regime de metas da inflação. O que significa isso? Ele tem, cada ano que passa, ele tem uma meta pra inflação. Uma meta pro aumento dos preços de tudo que a gente consome. Por quê? Porque não pode nem ser muito baixo, nem ser muito alto. Se for muito alto, o preço de tudo tá aumentando de forma muito rápida e a economia vai ficar instável, né? Todo mundo vai ter que ter aumento salarial grande, as empresas vão ter que, por causa disso, lucrar mais, elas vão querer aumentar os preços do que elas vendem pra conseguir bancar esse aumento nos salários e fica um caos. Se a inflação for muito baixinha, significa que a economia não tá crescendo. Significa que as empresas não tão conseguindo aumentar o preço dos produtos e com isso elas não vão conseguir, muito provavelmente, aumentar o salário das pessoas. Então a gente fica estagnado. Então tem que ter uma medida. Por isso que o Banco Central trabalha com uma meta da inflação. Pra 2020, a meta era 3,75%. Poxa, veio 4,3%, veio pertinho, né? E quando a gente olha isso, poxa, beleza. Foi um ano bom pra economia. Só que, só que, aqui que tá o problema da gente tratar algo simples de forma simplista. Esse tal do IPCA não é tudo. Eu quero te mostrar com mais profundidade as coisas. Existe um outro índice de inflação, um outro índice de inflação que se chama IGPM. O que que significa o IGPM? O IGPM, ele... Como que ele é calculado, tá? Antes de eu ter que falar quanto que foi em 2020. O IGPM, ele é calculado não só com base no aumento, na diminuição dos preços de tudo que a gente consome, nossas pessoas físicas, nossas pessoas consumidas no dia a dia. Isso é o IPCA. O IGPM, ele leva em conta como que foi o aumento dos preços no atacado. Como que foi o aumento dos preços pra indústria de matéria-prima. 60% dele é isso. 30% é o que a gente compra no varejo e 10% ainda vem aos custos de construção civil. Então, a gente consegue, quando enxerga essas coisas separadas, e é muito importante tu enxergar isso, porque isso é base, porque tudo que eu vou ter falado aqui pra frente, tu enxergar essa diferença absurda que aconteceu em 2020. O IPCA, recapitulando, a inflação das pessoas, inflação média das pessoas em 2020 foi 4,3% aproximadamente, tá? Não saiu o dado final ainda, mas vai ficar mais ou menos nessa faixa aí. Quanto que foi o IGPM em 2020? Pasme, pasme. Esse já foi divulgado. 23,14%. Então, pra indústria, em geral, o que a indústria comprava com, por exemplo, essa caneta aqui, ó. Se a indústria comprava essa caneta por R$10,00, agora ela tá pagando R$12,31, R$12,31. R$12,31. Se ela pagava R$10 mil por essa caneta aqui, agora ela tá pagando R$12.314. Consegue entender que é um aumento gigantesco? Imagina assim no teu custo de vida, no teu custo de vida pessoal. Imagina assim que o teu custo de vida, não sei se teu custo de vida é R$1.000, R$2.000, R$5.000, R$10.000, R$50.000, R$1.000, 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 R$1.000. Não sei. Mas imagina aqui, pega esse custo de vida e aumenta quase 25%. Se o teu custo de vida era R$5.000, agora passou a ser... Se era R$4.000, fica mais fácil a conta pra mim, simplesmente passou a ser R$5.000 de um ano pro outro. Se o teu custo de vida era R$10.000, passou a ser quase R$12.500. Se o teu custo de vida era R$4.000, passou a R$5.000, passou a R$5.000, passou a R$12.500. Consegue entender que isso é um aumento gigantesco? E que nada tem a ver com o IPCA. Um é R$4.000, o outro é R$23.000. E por que isso é importante? Por que isso é importante? No que o IGPM influencia? Ele influencia em praticamente todo tipo de contrato que existe. contrato de aluguel, contrato de internet, contrato de energia elétrica, etc e tal. E aí que a gente tem que parar pra pensar. O que que fez o IPCA ser pequeno e o IGPM ser gigantesco? O que que fez o IPCA ser pequeno e o IGPM ser gigantesco? Vamos lá. Se eu for parar pra olhar, esse aqui é meu celular. Todos os componentes desse celular aqui, a maioria deles são cotados em dólar, tá? Se eu for olhar pro computador, o computador, vários componentes, vários metais, plástico, tudo é cotado em dólar, essa matéria-prima, né? Se eu for olhar aqui pra minha camisinha, não sei nem, não tenho nem ideia do qual é o tecido isso aqui. Digamos que seja algodão. O algodão é cotado em dólar. Se eu for olhar pra cá, pro microfone, todos os componentes eletrônicos são cotados em dólar. Praticamente tudo que a gente consome, alimentação, é tudo cotado em dólar. Qual o preço do arroz? Qual o preço do café? Qual o preço do boi gordo? Qual? Praticamente tudo é cotado em dólar. E o que que a gente viu em 2020? Que o dólar, ele chegou a subir quase 50% em 2020. Mas ele terminou o ano subindo mais ou menos 25%. E aí, lembra que o IPCA ele leva em conta os preços do mercado? O IBGL sai na rua e vai pesquisar preço. Quanto que aumentou aqui pras pessoas comprarem? 4% no ano. Mas quanto que aumentou pra indústria? Pro produtor? Aumentou 23%, tá? E aqui que tá um grande risco que pouca gente entende, tá? Deixa eu te mostrar aqui, vou compartilhar a tela do computador contigo. Isso aqui é um dado que eu peguei, tá? Sobre o IGPM 2020. Olha como é que foi em 2020, ó. Quando que o dólar começou a subir em 2020? O dólar começou a subir mais forte aqui, ó. Fevereiro, março. Só que a gente vê que o IGPM ele começou a subir a partir de julho. Então o impacto que a alta do dólar teve, se a gente for olhar, a gente pode olhar o dólar aqui, ó. Deixa eu olhar aqui, ó. Olha em 2020. Quando que o dólar começou a subir mais forte? Foi aqui, ó. Fevereiro, ele teve uma grande alta, depois teve uma quedinha, mais uma alta e ele tá nessa, digamos, lateralizada aqui. Aqui eu consigo perceber essa grande alta do dólar. Essa grande alta aqui, que foi até maio, começou a ter um impacto muito maior quando? Em julho. Por quê? Porque os produtores, as indústrias, elas trabalham com o estoque. Então elas tinham bastante estoque. Veio aqui, ó. Fevereiro começaram as altas, as empresas ainda tinham estoque. Elas não precisavam comprar muitos produtos porque ainda tinham muita matéria-prima em estoque. Agora, a partir de junho não tinha que fazer. Acabou o estoque, elas tinham que comprar, comprar, comprar matéria-prima. E as matérias-primas são, a maioria delas, cotadas em dólar. E tava cada vez mais alta a cotação, o preço do dólar. Com isso, os preços pras empresas, pras indústrias dispararam, começaram a aumentar. Sendo que em dezembro, se a gente for pegar quanto que ficou no ano todo, deu 23%. Se a gente olhasse pra novembro, pegasse a média dos últimos 12 meses, ficou quase 25%, ó. 24,52%. Então a gente vê claramente que é influência do dólar alto, esse grande aumento nos preços pras empresas. E quando a gente tá falando em ações, a gente tá falando em empresas. Quando a gente tá falando em ações, a gente não tá falando de um pontinho piscando no gráfico. A gente não tá falando de um risquinho, uma setinha, aí faz uma pirueta, um duplo carpado, parece que é alta. Faz uma outra pirueta, agora vai cair. Não. Por trás de uma ação, existe uma empresa real do mundo físico, tu precisa entender isso, tá? Só que aqui tá um grande risco. Por quê? Porque a gente tem a nossa taxa selic. O que é a taxa selic? É a taxa básica de juros da nossa economia. Quando o dólar tá alto e a taxa selic tá baixa, isso nada mais é do que uma combinação explosiva. E aqui a gente começa a olhar pra 2021. A gente já entendeu que em 2020 a inflação foi 4% pras pessoas, 23% pras indústrias, certo? Por causa do dólar. Desse grande aumento do dólar encareceu pras indústrias. Como o país tava num momento de turbulência econômica, as empresas não conseguiram passar... Aqui que tá a charada. As empresas não conseguiram passar muito esse aumento do seu custo de produção pras pessoas. Por quê? Porque tava num momento de aumento de desemprego e as empresas não quiseram aumentar preço, porque senão elas podiam perder pros concorrentes, né? Os concorrentes poderiam passar elas se elas ficassem aumentando o preço no meio de um caos econômico. Então elas não conseguiram repassar esse preço, tá? A nossa taxa selic, que é a nossa taxa básica de juros da economia, ela dita o quê? Ela influencia todas as outras taxas de empréstimos, de financiamento, todo tipo de taxa crediário de toda a nossa economia do Brasil. E a nossa taxa selic, ela tá hoje em 2% nesse momento, tá? Ela tava 14% lá em 2016 e hoje ela tá em 2%. E aqui que mora o grande perigo, aqui que mora o grande risco. O que acontece? Foca comigo. Por quê? Por que que a inflação foi baixa? Porque as pessoas não tão consumindo muito, não tão consumindo tanto, elas não tão comprando tanto. Quando que os preços das coisas, que tudo que a gente consome no dia a dia aumentam muito? Quando as pessoas começam a comprar muito mais. Só que a nossa taxa de juros tá baixa. A taxa de juros dos financiamentos, dos empréstimos, tá muito mais baixa do que anos atrás. Antigamente a gente via financiamento a 12% ao ano de taxa de juros. Hoje a gente vê a 6% ao ano, metade do que era antes, né? Por que que as pessoas não tão consumindo mais? Porque a gente tá no meio de uma turbulência econômica. Por quê? Porque a gente tá nesse cenário sanitário em que não se encontrou uma resolução ainda. Não se encontrou uma solução ainda. Agora, onde que tá a combinação explosiva? Como que vai ser no momento em que vier vacina, todo mundo for vacinado, tudo voltou ao normal, as coisas se arrumarem? O que que vai acontecer? Pensa comigo. Essa taxa selic tá baixa. O dólar tá alto. Assim que tudo voltar ao normal, digamos assim ao normal, as empresas vão começar a repassar preço. Elas vão começar a aumentar os preços dos produtos, porque elas já estão lucrando muito menos. Elas estão com uma margem muito menor. Aumentou o custo de produção pra elas, porque tudo na construção civil, na indústria aumentou, matéria pré-aumentou e elas não estavam conseguindo repassar. Acabou a incerteza, elas vão começar a aumentar os preços. Por que que elas vão aumentar os preços? Porque naturalmente as pessoas vão ficar menos inseguras e vão passar a consumir mais. Poxa, eu não sei, eu tô lá, digamos, eu tô empregado, só que eu tenho medo de ser demitido, porque tá nessa situação ainda. Quem tá nessa situação, quando passar tudo isso, vai dizer, opa, passou essa situação, a empresa agora vai deslanchar, não tô mais com medo de ser demitido, vou fazer o financiamento da minha casa própria. Vou fazer o financiamento, vou me endividar, beleza, vou fazer o meu financiamento, as pessoas vão passar a consumir mais, vão passar a viajar mais. Elas gastando mais, as empresas, durante essa turbulência econômica, elas demitiram gente, elas enxugaram, elas têm uma certa capacidade de produção. Se tem muita gente querendo comprar e a empresa não tem tanto a oferecer no mercado, ela vai começar a subir os preços de tudo que ela vende, sobe os preços de tudo que ela vende, pra ela frear essas pessoas querendo comprar. E aí o que acontece? As pessoas querem comprar mais, as empresas sobem o preço. Se as empresas subirem o preço, elas vão tirar todo esse descasamento que hoje existe entre o IPCA e o IGPM. Elas vão, aumentando os preços de tudo que a gente consome, elas vão fazer o quê? Levar essa inflação pra cima. Só que além disso, olha só o que pode acontecer. Além disso, elas vão aumentar os preços, mas vão ter que produzir mais, porque elas veem que tem mais gente querendo comprar os produtos delas. Com isso, elas vão empregar pessoas. Sim, elas vão empregar pessoas. E isso é bom. Só que olhando pelo ponto de vista da economia, vai ter muito mais gente com dinheiro no bolso. Muito mais gente com dinheiro no bolso, as pessoas vão comprar ainda mais. Como a nossa taxa de juros está super baixa, a nossa taxa selic está em 2% ao ano, está muito barato pegar empréstimo, financiamento, as pessoas vão passar a se endividar, podem passar a se endividar de uma forma muito rápida, a consumir muito e a inflação explodir. E aqui que está o grande risco. A gente pode pensar, não, mas Vinícius, o que o governo pode fazer? O que o Banco Central pode fazer? Ele pode elevar a nossa taxa de juros para o financiamento, para os empréstimos ficarem caros. Aí as pessoas vão parar de comprar tanto assim. E essa é a lógica. Qual é a arma que o Banco Central usa para fazer com que as pessoas gastem menos? Quando a inflação está muito alta, os preços estão aumentando muito, o que o Banco Central faz? Aumenta a taxa de juros, aumenta a taxa selic, certo? Então está 2%, vai para 4, 5, 6, 10 ou 12. Só que tem uma dinâmica, um efeito na economia que se chama efeito retardado. Não leva isso como algo pejorativo, tá? Mas é efeito retardado é o nome. O que é esse efeito retardado? Tem estudos que apontam que uma mudança na nossa taxa de juros só dá impacto, reflete impacto mesmo na economia a partir de 12 meses depois da mudança. É por isso que é normal ter momentos de crise. É por isso que é normal ter momentos de queda na economia. Por quê? Porque uma alteração na taxa selic vai fazer efeito daqui a 12 meses. E ninguém sabe quando a inflação vai explodir ou não. O fato é que pode explodir por causa desse cenário. E aí, mais pessoas vão estar sendo empregadas, certo? Mais pessoas com dinheiro no bolso, mais pessoas produzindo, só que muito mais gente querendo comprar. Isso pode levar a uma escalada nos preços. Aqui que mora o perigo. O Banco Central pode elevar a taxa de juros, elevar a nossa taxa selic, tá? A patamares bem altos. Fazendo com que fique caro para as pessoas se endividarem, fazendo com que fique caro para as empresas se endividarem. E esse alto crescimento, por isso que é natural ter momentos de crise e momentos de crescimento, pode gerar a próxima crise, uma crise muito semelhante à de 2014 e 2016. Foi exatamente essa dinâmica que aconteceu. A inflação super alta. O que o Banco Central fez? Ele elevou a taxa selic e ficou muito caro para as empresas investirem no próprio negócio. Elas preferiam pegar e investir em títulos públicos. Era mais rentável para elas. Ao invés de investir no próprio negócio, investia em investimentos de renda fixa. E isso trava a economia de um país. Travando a economia de um país, as empresas passam naturalmente a lucrar menos, a vender menos, fica mais caro para as pessoas se endividarem. As pessoas compram menos, as empresas lucram menos e viram uma espiral negativa. Então, uma espiral positiva pode gerar uma espiral negativa. Só que agora, a gente está com dólar super alto. A gente está com esse descasamento entre o IPCA e o IGPM. 20% praticamente de diferença. Que as empresas vão repassar preço para os consumidores. Isso pode explodir a inflação rápido, certo? Principalmente com o dólar alto, como a taxa selic está baixa. Isso é uma combinação explosiva, certo? Se tu for parar para pensar, 2020. O que aconteceu com as ações em 2020? O que aconteceu com as ações em 2020? Aconteceu medo e ganância. Isso foi o que aconteceu. Nada além de medo e ganância. Qual foi o impacto real na economia que a gente realmente viu? Na verdade, a gente tem um impacto no número de desemprego. A gente tem um impacto ali de um, dois, três trimestres. É dizer, começou toda essa turbulência. Mas as ações caíram. Por quê? Caíram com base no medo. Primeiro elas caíram com base no medo. Depois, os investidores olharam. Poxa, está muito barato agora. O preço já caiu bastante. Vou investir. E aí começaram a investir quando começou o burburinho sobre vacinas. Quando começou o burburinho sobre a possível resolução disso que não aconteceu até hoje. Mas o que acontece? A alta foi com base na especulação. Na expectativa. A queda foi numa expectativa negativa. Aí todo mundo começou a vender ações. Os preços caíram. E a alta também foi com base em expectativas. Não. Não aconteceu um movimento real, digamos assim. Um movimento nos investimentos. De forma que a gente consiga perceber qual foi o real impacto. Qual foi o real impacto dessa turbulência econômica de 2020 na economia. Ninguém sabe qual o real impacto. Mas a gente consegue aprender um pouquinho com a história. E é isso aqui que eu quero te mostrar. Olha só. Vou ficar pequenininho aqui no canto. Porque eu quero te mostrar o seguinte. Olha só. O que aconteceu em 2020? Uma longa queda. Uma longa não. Uma curta queda. Pequena queda em período de tempo. Isso aqui é o índice Bovespa. É um índice que calcula a rentabilidade média das ações brasileiras. E a gente vê que teve uma queda muito rápida. Depois teve uma alta. Queda no medo. Alta na ganância. Só que aqui, até hoje, a gente não sabe quais foram os reais impactos de toda essa turbulência que a gente está tendo há um ano na economia. A gente não sabe o que vai acontecer com a economia ainda. Pode acontecer algo muito ruim. Pode não acontecer. Eu já vou ter falado isso. Agora, a gente consegue aprender um pouco com a história. Vamos dar uma olhada no que aconteceu aqui. Um momento muito similar. 2008. O que aconteceu com as ações em 2008? Aqui a gente consegue perceber. Teve uma queda de maio de 2008 até novembro de 2008. Então, foi maio. Junho, julho, agosto, setembro, outubro. Cinco meses. Cinco meses. Foi fim de maio até o fim de novembro. Pouco menos de cinco meses. Uma queda de cerca de 60%. Quase 60%. Logo depois, olha como as coisas se repetem. Em 2009, as ações subiram de volta. De 2009 até o fim de 2010. Até o início de 2010. As ações voltaram para o mesmo patamar. Será que tem alguma coisa a ver com o que está acontecendo aqui? Olha só. Ações derreteram. Aqui foi mais rápido. Não tem como dizer que não. Ações derreteram. E logo voltaram tudo. Por quê? Porque tinha vários estímulos. Porque tinha muita expectativa de que as coisas iam melhorar. De que tudo ia voltar ao normal. Só que, olha só o que aconteceu depois do momento de alta. Depois que subiu, que voltou. Depois que as ações caíram em 2008, voltaram a subir. Olha o que aconteceu até o fim de 2015. De 2010 até o fim de 2015. 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. Seis anos consecutivos de quedas. Seis anos consecutivos de quedas nas ações. Por que que isso aconteceu? Me explica melhor isso, Vinícius. Vamos lá. Por que aconteceu? A queda foi com base no medo. A alta foi com base numa expectativa de que tudo estava resolvido. Só que depois começou a aparecer os impactos na economia. Lembra do efeito retardado? Eles levam 12 meses, 15 meses, 24 meses para aparecer os impactos reais. Na economia, desse momento aqui. Que nesse momento aqui foi a crise imobiliária americana. Foi outra coisa, certo? Quebrou mais de 60 bancos nos Estados Unidos. Quebrou um dos maiores bancos do mundo. Tem gente que acha que banco não quebra. Um dos maiores bancos do mundo. Quebrou aqui o Lehman Brothers, tá? Em 2008. Só que depois veio a realidade. Aqui é a emoção. Aqui eu acho que vai cair. Eu vou vender, eu vou vender, eu vou vender. E isso faz o preço cair. Ah, agora tá muito barato, eu vou comprar. Aqui é tudo emoção. 2008, 2009, tudo emoção. A partir de 2010, veio realmente a realidade. A base. Não é euforia, não o medo, a ganância, não. Veio a realidade. Ela se impôs. Veio os impactos econômicos. 2011, 2012. Teve um probleminha lá na Europa. Isso gerou medo para os investidores. Vendiam ações pelo mundo todo. Aqui a gente entrou na maior crise da história republicana brasileira. Mas o fato é que teve uma queda, teve uma alta e quando veio a realidade, teve uma queda gigantesca de 6 anos. Uma queda de 6 anos que destruiu mais de 40%. Se a gente for pegar aqui, vamos pegar aqui o ponto máximo até o ponto mínimo. Uma queda de, ó, dá para ver ali na direita no canto. 47%, quase 48% de queda é o que teve nesse período. Imagina só, tu chegar, começar a investir e aí tu ficar 6 anos em queda e tem uma queda total de 50%. Só que, só que, aqui que está um ponto importante, ó. Aqui que está um ponto importante. Eu vou clicar num botão e tu vai ver como a história poderia ser diferente se, por exemplo, tu fosse um investidor sempre em alta. Como a história poderia ser diferente. Olha só, se tu não investe somente em ações, se tu identifica outros investimentos, que, por exemplo, aqui nessa linha vermelha, aqui eu estou mostrando o dólar. O que aconteceu com o dólar durante esse período, tá? Olha só, olha como é um espelhinho. Quando uma coisa, quando as ações caem, o dólar sobe. Quando o dólar cai, as ações sobem. Aqui, igualmente. Qual é o grande ponto? Uma ação, uma atitude pode ter tirado uma queda de, nesse caso aqui, 37% e ter colocado em uma queda de 37% com investimento, mas outro em uma alta de 122%. E o interessante é que sempre aquilo que sobe, sempre sobe mais do que aquilo que cai. Quando a gente identifica, esses tipos de investimentos são investimentos do contra, são investimentos negativamente correlacionados. Quando um cai, o outro sobe. A gente sabe combinar isso com exatidão. Aplicar as técnicas necessárias é assim que tu consegue estar sempre em alta. É assim que tu consegue lucrar, tanto durante as altas quanto durante as quedas da bolsa. Só que se tu focar somente em ações, pode ser ruim. E isso aconteceu de 2008 a 2016. A pergunta que fica é, a gente teve, em 2020, uma queda veloz e uma alta veloz. Aqui está a grande interrogação. O que é que vai acontecer a partir de agora? O que é que vai acontecer em 2021 e além? Eu não estou falando só para 2021, eu não tenho bola de cristal para saber o que vai acontecer só em 2021. Só que, isso aqui eu estou te mostrando para que tu tenha ciência, para que tu tenha clareza de como as coisas aconteceram, do que pode acontecer. E eu, nada mais, estou te explicando algo e te provando que isso tem base. Base histórica, base racional, base lógica, porque eu quero que tu entenda. Eu estou usando todos os mecanismos possíveis para que tu consiga entender com clareza o que eu quero ter passado. Só que, também, pode ser que isso não aconteça. Pode ser que essa recuperação da economia realmente aconteça. Qual que é o cenário que eu diria que é mais provável? É a gente ter, sim, uma grande elevação da inflação, assim que tudo isso acabar, que vacina tiver sido, que a vacina tiver sido encontrada, que os países vão começar a vacinar todo mundo. Se eu fosse para apostar e dizer qual que é o mais provável, a minha visão é isso. Só que eu não invisto com base em probabilidade. Eu não estou nem aí para probabilidade. O meu foco está na possibilidade. Se eu estivesse pensando em probabilidade, eu não estaria investindo em ações até hoje, porque, para mim, a China era para entrar em crise lá em 2015, que teve um grande medo que a China entrasse em crise em 2015. Meu amigo, minha amiga, quando a China entrar em crise, vai estourar e não vai ser 50%. O buraco vai ser muito mais embaixo. 50% de queda para as ações, é o que eu quero dizer. Então, o que acontece? Se eu tivesse investido com base no que era mais provável na época, o mais provável na época era que a China entrasse em crise e as ações caíssem em 60%, 70%, 80%. Eu não teria investido em ações. Só que eu não estou nem aí para probabilidade, porque probabilidade não me adianta nada. Eu tenho que saber quais são as possibilidades. Agora, como que eu invisto com base nas possibilidades? Quando eu falava do dólar, que podia chegar a 5 reais, quando eu estava lá em 3, me chamavam de louco, de maluco. Chegou a quase 6. Hoje eu falo que pode chegar a 8, 10, tem gente que me acha maluco, está tudo bem. Quando chegar, vai chegar. Uma hora vai chegar. Porque é possível, não sei se vai, tá? Mas é possível que chegue. Não tem como frear isso, porque ele tem uma dinâmica própria. Tem uma base racional e pode ser que chegue lá. Só que, entenda, se tu investir com base em probabilidade, tu sempre vai ser o investidor da esperança. Tu sempre vai, ah, eu acho que vai acontecer isso, aí tu investe e se não acontece aquilo que tu acredita, se acontece o salário oposto, ou tu deixa de ganhar, ou tu perde muito dinheiro. Se a gente for olhar nos últimos 25 anos, as ações caíram mais de 45%, 45% de queda em 6 episódios, 6 vezes seguidas. Acabei de te mostrar, ações caíram quase de 50% durante 6 anos consecutivos. E eu sei muito bem disso, porque foi naquele momento ali que eu comecei a investir. Eu peguei essas quedas. Por isso que é tão vivo isso na minha cabeça. E tu pode entrar, se tu investir, por exemplo, só em ações, só esperando o crescimento da economia, só no oba-oba, porque está subindo. Ah, está subindo. Eu acho que vai subir mais. Já voltou tudo, tudo voltou ao normal. Tu está sendo investidor da esperança. E se as ações caíram? E se o cenário, que na minha cabeça é o mais provável, mas isso não tem peso nenhum na minha decisão de investimento, e se acontecer um momento de inflação super alta, o Banco Central aumentar a taxa Selic e isso gerar uma nova crise, o que vai acontecer com o teu dinheiro? Vai derreter. Entende? Vai derreter. Então é por isso que pode ser que as coisas deem errado, mas também pode ser que as coisas deem certo. Pode ser que a inflação aumente de uma forma bem vagarosa. Que isso seja controlado. Pode ser que a taxa Selic não tenha que subir muito. Que a economia vai crescer. A gente vai ter mais cinco anos de alta para as ações. Mas a grande verdade é que a gente não sabe o que vai acontecer. E pouca gente tem a humildade de assumir que ninguém sabe nada sobre o futuro. A maioria das pessoas investe ou com base no que vem acontecendo, ou com base em tendência sobre o futuro. Esquece tudo isso. Para de perder tempo. Para de ficar dedicando tempo para ler essas coisas. Trocando tua família, trocando tua vida para ficar lendo previsão que vai mudar amanhã, vai mudar semana que vem. Para com isso. Para de te enganar. Olha no espelho e entende. Sente vergonha do que tu está fazendo. Por quê? Porque tu está toda hora correndo atrás do dinheiro, sendo que investir é o contrário. É fazer o dinheiro trabalhar no teu lugar. Então, mais importante do que tu tentar prever o futuro, porque tu não vai conseguir. Esquece. Todos os momentos de inversão de ciclo. Estava subindo, começou a cair. Estava caindo, começou a subir. Todos os momentos foram inesperados. Ninguém disse, agora vai parar de subir e vai começar a cair. Quem que adivinhou essa última queda? Quem adivinhou a última alta? Não tem como. Tu precisa ter o teu foco, a tua concentração em uma coisa. Esquece o que tu acha que vai acontecer. Entenda o cenário. Qual é o cenário mais provável? As coisas darem ruim, darem errado. Qual o cenário menos provável? As coisas darem certo. Só que as coisas podem dar certo. Então, mais importante que tu concentrar naquilo que tu acha que vai acontecer no futuro, tu tem que concentrar no seguinte. O que acontece com o teu dinheiro a partir do que vai acontecer no futuro? Porque aquilo tu não sabe. Aquilo é imprevisível. O futuro a Deus pertence. Não pertence a nós. Agora, se as ações subirem, tu vai estar lucrando ou não? Se as ações caírem, tu vai estar lucrando ou tu vai estar perdendo, dilacerando a metade do teu patrimônio? Dilacerando a metade dos sonhos que tu tem pra ti e pra tua família? Foca comigo. Se tu passar por uma queda de 50% nos teus investimentos, o que já aconteceu 4 vezes, tá? 4 vezes só nos últimos 25 anos. Tu vai ter, por exemplo, 10 mil reais e vai cair pra 5 mil reais. Tendo 5 mil reais, tu vai precisar aumentar, rentabilizar o teu dinheiro em 100% pra voltar pro 0 a 0. Só pra empatar, não é pra ganhar. Se tu tiver, por exemplo, uma rentabilidade média de 10% ao ano, vai levar quase 10 anos pra voltar pro 0 a 0. Não é pra ganhar, entenda? Pra voltar pro 0 a 0. Pra desfazer esse erro que tu cometeu. Olha quanto tempo de atraso é isso pra ti. Realizar teus objetivos, quem sabe alcançar a tua independência financeira, quem sabe comprar a casa que tu quer, quem sabe fazer as viagens que tu quer, não sei. Tem mais tranquilidade pra ti, pra tua família, não sei. Mas o fato é que atrasa tudo isso. Pode chegar a 10 anos de atraso, com uma intranquilidade. Sendo que tu pode se tornar um investidor sempre em alta. Tu pode investir em investimentos negativamente correlacionados. Quando um sobe, outro cai e vice-versa. Sabendo que tudo aquilo que sobe no longo prazo sempre sobe mais do que aquele que cai. Assim tu não precisa ficar cheio de dúvida. Poxa, o que vai acontecer com a bolsa agora? Será que já subiu demais? Será que ainda é oportunidade? Será que vale a pena entrar agora ou é melhor esperar? O que será que eu tenho que fazer? E ficar sempre com essa dúvida, essa ansiedade, medo, preocupação permanente. Permanente. Tu não precisa disso, tu não precisa passar por isso. Se tu estiver sempre pronto pra o que puder vir a acontecer daqui pra frente. Então, quais os cuidados especiais que tu precisa ter frente a tudo isso? Primeiro, se hoje tu tá investindo somente em renda fixa, entenda que essa não é uma opção mais. Se tu for olhar quanto que rendeu a poupança, quanto que é o rendimento da poupança hoje? 1,4% ao ano. Se fosse investir no Tesouro Selic, que é uma alternativa do Tesouro Direto, um tipo de título público, que tu pode regratar em qualquer momento, onde bastante gente deixa o seu dinheiro lá, a rentabilidade hoje tá em 1,9%. 1,9%. E ainda tem que pagar imposto da renda. Vai ficar quase igual a poupança. Só que a inflação, embora ela tenha sido baixa, o IPCA, perto do IGPM, foi super baixo. Foi 4%. Imagina, tudo que tu compra no dia a dia aumentou 4%. Tu ganhou 1,4%. Entende que tu tá empobrecendo, deixando o teu dinheiro na poupança, e tem 1 trilhão lá. Tem quase 1 trilhão lá. E tem muita grana, bilhões no Tesouro Selic. Poxa, não faz sentido deixar dinheiro no Tesouro Selic? Algum dinheiro com um determinado objetivo faz. Mas aquele com foco na multiplicação, não faz sentido deixar lá. Então, investir só em renda fixa não é uma opção. Não tá nem no cenário de possibilidade. Tu tem que investir na bolsa. Isso é uma necessidade que tu tem, não sou eu que tenho. Eu já invisto. Eu sei, eu encargo que eu tenho e eu já invisto. Mas tu precisa investir na bolsa pra tu no mínimo empatar o teu dinheiro. Pra tu conseguir pelo menos uma rentabilidade que seja igual ao aumento do preço do que tu compra no dia a dia. Senão tu vai ficar pra trás. Tudo aumenta de preço e tu fica com menos dinheiro. Tudo aumenta e tu fica com menos dinheiro. Tudo aumenta e tu tá empobrecendo com o tempo. Mesmo investindo. Entende? Só que tu tem que ter humildade. Tu tem que ter humildade intelectual. Tu tem que ter humildade pra saber que tu não consegue prever o futuro. Tu tem que ter humildade pra entender que tu não vai adivinhar se vai subir ou se vai cair. Tu não vai adivinhar qual é o próximo movimento da bolsa. Tu tem que entender que se tu perder um pouquinho, se tu perder 50%, tem que rentabilizar 100%. Se tu perder 60%, tem que rentabilizar 150% pra eu voltar pro zero a zero. E aí tu tem que pensar, opa, como que eu me brindo das quedas? Primeira preocupação é essa. Depois, como que eu potencializo a minha rentabilidade? Esse é o foco. E entenda que investir é a mesma coisa que ir pra guerra. Quando tu vai pra guerra, digamos que tu é um soldado que tu vai pra guerra, tá? Quando tu vai pra guerra, o que tu leva pra guerra? Pra mim é muito claro isso, porque eu fui oficial do exército até 2019. Então, quando tu vai pra guerra, o que tu leva? Tu vai levar só um fuzil, tu vai levar só granada, tu vai levar só pistola, tu vai levar só faca, ou tu vai levar vários armamentos que sejam melhores, um melhor pra cada situação. Tu vai ter o melhor dos mundos. É óbvio que tu vai levar vários armamentos. É por isso que quando tu vai investir, tu não pode se tu quer estar sempre em alta. Se tu quer lucrar com a bolsa em qualquer direção, seja com a linha alta, seja com a linha em queda. Tu não pode investir só em ações. Senão tu vai fazer um desserviço pra tua vida. Porque aí, digamos que tu começa a investir agora. E se vem seis anos de queda? E se acontece como aconteceu em 2008? A realidade vem e se impõe. A realidade não tá nem aí pra nossa opinião. Ela vem e se impõe, pronto. E se vem momentos de queda a partir de agora, e fica seis anos caindo, queda de 50%. Quantos anos vai levar pra tu... Poxa, vai levar quase dez anos. Quem sabe mais de dez anos só pra tu voltar a quantidade inicial de dinheiro que tu tinha quando tu começou, entende? Então tu tem que, se tu quer estar sempre em alta, investir em ações, investir em antiações. Um exemplo que eu te mostrei ali é o dólar, tá? Tem outros exemplos, tem outros investimentos que podem potencializar os teus resultados. Só que o que tu não pode ser é o investidor da esperança. O investidor da esperança é aquele que tem uma opinião, e ele vai lá, ele tem uma opinião, e ele diz, ah, eu acho que as ações vão subir, eu acho que as ações vão cair, eu acho que vai acontecer isso. E ele investe com base naquilo, na crença dele, que talvez ele até justifique, ele até justifique com base num cálculo, com base numa técnica de encontrar o preço justo de uma ação. Esquece isso, ignora. Com base numa pirueta do que ele viu no gráfico, um duplo carpado que agora vai subir. Só que a gente não consegue ver o futuro. O investidor da esperança, ele investe assim e depois fica torcendo, rezando pra realidade e se adequar às suas próprias expectativas. Só que, tu só vai nutrir ansiedade, medo, dúvida, preocupação se investir assim. Se tu tiver calibrado, devidamente protegido, se tu tiver focando não em saber o que vai acontecer, mas em saber o que vai acontecer com o teu dinheiro, a partir do que vai acontecer no futuro, que tu não tem controle nenhum, aí tu consegue estar sempre em alta. Foi aplicando tudo isso que eu vi vários alunos do programa Investidor Sempre em Alta, pessoas que implementam o método Investidor Sempre em Alta, que mesmo em 2020, mesmo passando pelas quedas, conseguiram. Por exemplo, o Jorge que está na live agora, que uma rentabilidade de cerca de 20% em 2020, o Tiago que conversei com ele em setembro ou novembro e já estava ultrapassando 16% de rentabilidade em 2020, o Bruno Vieira que compartilhou comigo esses dias agora, mandou um print de mais de 30% de rentabilidade em 2020. Por quê? Porque ele não focou na opinião. Ele foi lá e fez o que tinha que ser feito. Ele foi lá e focou não em saber o que vai acontecer no futuro, mas em saber o que ia acontecer com o dinheiro dele, independente do que acontecesse no futuro. Certo? Então, resumo de tudo. As coisas podem dar muito errado, assim como elas podem dar muito certo. Não é porque o cenário mais provável é esse que tu vai investir só com base nisso. Não. Se tu fizer isso, tu é investidor de esperança. Tu tem que contemplar as possibilidades. Esquece a probabilidade. Probabilidade, ela te diz o que todo mundo acha que vai acontecer. Só que a realidade não está nem aí para a nossa opinião. Eu foco nas possibilidades. Se der certo, quanto que eu ganho? Se der errado, quanto que eu ganho? Será que eu ganho? Aqui que está a minha concentração. Tu nunca vai saber os momentos de inversão. Momento que era de alta, passou para queda e vice-versa. Tu precisa estar pronto para lucrar em qualquer cenário, porque tu não sabe o cenário. Tu não sabe nem o cenário atual. Tu não sabe nem se agora é o momento de alta ou de queda. Tu olha para trás e vê. Opa, com base nos últimos meses é de alta. Agora, se eu for pegar com base nos últimos X dias é de queda. Só que o passado não importa. Tu está investindo de agora para o futuro. Tu quer ter resultado no futuro. Não tem como tu voltar no tempo e garantir uma rentabilidade que está no passado. A partir de agora, não existe tendência. Não existe... Tu não sabe nem o cenário que a gente está. E eu também não sei. Eu não sei se nós estamos em um ciclo de alta ou um ciclo... Eu não sei o que vai acontecer a partir de agora. Então, entenda. Não importa o que acontece com os investimentos. Importa o que acontece com o teu dinheiro a partir do que acontece com os investimentos. Sempre tenha humildade. Sempre se belisca. Sobriedade ao investir. É o futuro da tua família que tem risco. Pouca gente percebe isso. Mas o teu dinheiro, ele não é um negócio para tu pegar e tratar de uma forma que tu aposte. Que tu acha que vai acontecer uma coisa e tu vai lá e investe com base nisso. É só uma aposta. O teu dinheiro é o que vai definir as tuas possibilidades ou as tuas limitações. Ou que tu vai conseguir proporcionar para a tua família. Ou os apuros que tu vai proporcionar para a tua família. Então, tenha responsabilidade fazendo isso. Tenha sobriedade. Não fica tentando achar, poxa, uma pílula mágica para enriquecer do dia para a noite. Não. Tu precisa ter sobriedade. Saber que tu não sabe nada sobre o futuro. E te armar para, independente do que vier, tu conseguir lucrar. Isso é a essência para tu conseguir estar sempre em alta. E agora eu te pergunto. Tu teve maior clareza de como investir a partir de 2021? Manda teu comentário aqui embaixo. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, manda também que a gente vai conversando a partir daí. Se tu curtiu esse vídeo, se tu gostou, aqui embaixo tem algum botão de curtir, like, gostei, um coraçãozinho, alguma coisa assim. Clica nele. Aproveita, compartilha com mais pessoas esse conteúdo. Se tu está me assistindo pelo YouTube, te inscreve no canal. Aqui embaixo tem um botão de inscrever-se, um sininho. Clica no sininho também para tu receber notificações de todos os vídeos que eu posto diariamente. Se estiver assistindo pelo Instagram, me segue no Instagram, arroba marinovinicius. Tá bom? A gente se vê em breve no próximo vídeo. Um forte abraço e até mais.